A CIDADE NO BRASIL E as do norte são mais claras do céu branca Estão muito alegres, muito simples, muito francas Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás a escutar a canção Que essa capa com pistas de prata É pela granada o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e a cante a minha ilusão As da madeira são tão lindas como as flores E a natureza favorece as dos Açores Mas as que vivem longe da terra natal Têm aí alguém que as canta em Portugal Por todas tenho muito amor, muita ternura No meu caminho fica sempre uma aventura Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás a escutar a canção Que essa capa com pistas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e a fé a minha ilusão São os amores que eu já vivi na minha vida Mais um adeus, mais um regresso e a despedida Sou salto e banco, vou de terra em terra E a todas levo mais um sonho e uma quimera Já corri mundo, mas fiquei com a certeza Se daqui a mais meiga é a mulher portuguesa Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai escutar a canção Que essa capa com pistas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e a fé a minha ilusão Nasceu no sul, é mais casquita e mais morena Gosta de fado, vai ver os dois na arena Mas as do centro são as mais raianas O doce olhar e o sorriso das tricanas E as do norte são mais claras de pé branca São muito alegres, muito simples e franca Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai escutar a canção Que essa capa com pistas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas